Opa! Antes de você começar esse vídeo, eu vim aqui te passar um recado bem rápido. É que eu tenho outro canal aqui no YouTube, onde eu apresento um trabalho original, conteúdo próprio meu. Então, se você tem interesse, eu peço pra você estar dando uma força, clicando no link que tá na descrição pra você ir pro meu canal. E se você gostar de algum vídeo lá, se inscreve e deixa seu like. E também vai ter um link no final desse vídeo. Então, acompanhe agora o seu vídeo. Eu acho que quem você quiser, eu não tenho um problema pra você explodir. Eu também sei explodir. Não tenho um problema com você, não tenho medo. O feijão é insuficiente. Então, certo. Por isso que eu vou fazer mais, não vou fazer pra mim. Você pediu pra fazer só o seu, todo mundo esquisou. Mas você falou que eu... Ele ia ter deixado o seu pra ele, o que eu morri, isso era do seu. Ele não podia estar comendo no seu lugar. Ele não falou que... Prior, eu escutei, Prior. Não, ele falou que é insuficiente o que tem de feijão. Não, foi hoje. Posso te falar que tá confundindo? Foi ontem? Ó, a Sumara escutou. Meu quarto, tchau. Ele falou, eu vou assumir a cozinha, eu faço só o meu. Não quero mais me estressar com a cozinha. Foi. Foi isso que tá confundindo. Não quero mais me estressar com a cozinha, alguém assuma a cozinha. Eu falei que ia fazer o meu, lá na outra semana. Ela tava, não foi hoje. Agora, para de caô. Agora, para de caô. Tá, mas o que aconteceu agora foi o que aconteceu. Acabou o feijão porque não tinha pra todo mundo. E ele alertou, só que ele alertou e tomou dura. Da mesma forma que eu tomei também. Não, Prior. Não sabe nem o que aconteceu. Ô, Prior, eu não sei o que aconteceu agora. Você não viu aqui. Prior, eu até poderia te explicar. Olha só. Fly, o babu veio pra você. Eu todo mundo não escuto nessa merda, caralho. Não, ele falou que ele ia fazer a porra do feijão dele. Deixa ele gritar. Berra você, seu amor. Tá berrando, Prior. Ô, quer berrar aí? Não pode berrar? Deixa ele berrar só tudo. Eu também tenho voz, ô, Prior. Fly, deixa ele berrar sozinho. Deixa ele berrar sozinho. Deixa ele gritar. Deixa ele gritar. Deixa ele gritar. Essa porra dessa guerra nessa cozinha toda hora. Tava tudo em paz. Agora começou de novo. E mesmo é porque ele escolheu fazer comida dele. Guerra não. Guerra não. Você sempre faz guerra nessa cozinha. Não, não, não. Para, babuxa. É sério. Sejam íntimos. Você falou ontem que não queria cozinhar. Você falou que não queria cozinhar. Sejam íntimos. É isso que vocês queriam. Eu quero cozinhar. Essa confusão foram vocês cozinhar. A gente criou uma confusão na cozinha. Seja íntegra. Você falou que... Você já entra com cacete.